Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também sou em que você até andou chorando E se maldizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte, não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quer loucar por mim e não quer assumir Eu sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quer loucar por mim e não quer assumir Eu sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passar o tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também sou em que você até andou chorando E se maldizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Vai ser um orgulho falou mais alto que a paixão E você nega Oh, quanta boa E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quer loucar por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Música 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 Música